O sinal tá fraco, mas tem que tá aqui em algum lugar. Parece que é só seguir o corredor e abrir aquela porta. Vamos ver se achamos aquela garra. Parece que o sinal tá vindo de uma sala bem no fim desse corredor. É só abrir a porta. Oi, Penny. Oi, Talon. Então, você veio pegar a garra? Sabe da garra de treinamento? Garra de treinamento. É sério? É. Com a garra de treinamento do tio Garra, eu vou ser mais poderoso do que nunca. Com certeza mais poderoso do que qualquer arma que já tenha visto. Você nunca vai ser páreo pra mim. Não? Bom, tem um jeito fácil de provar. Uma competição. Tô dentro. Espera. Que tipo de competição? Pela garra, é claro. Eu quero que ela seja toda poderosa. E você quer que... Não sei. Quer colocar flores nela, sei lá. O que você tem contra flores? Eu digo que quem recuperar a garra de treinamento antes vence. Eu não sei. Eu acho... Eu sei que vou vencer porque eu sei fazer isso. Quer dizer... É... Isso aqui. Hum? É... Isso? É... Isso? Não... Isso? Tá fazendo o quê? Nada. É melhor não trapacear. É claro que não. Eu só tô... Vencendo. Ah! Ah!